29 anos escreveu uma história belíssima e agora está repaginada é Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé 29 anos a Clínica Santa Fé faz parte da nossa história agora celebramos uma nova fase bem-vindos ao Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé nosso renascer adotou a centaura como símbolo uma flor de beleza singular que representa a ligação entre mãe e filho um movimento entre gentileza, ternura e amor pilares dessa nova jornada da Santa Fé responsável técnico Dr. Marco Polo Nogueira Barro CRM 1367 barra PI e olha foram divulgados hoje números da violência no Piauí e há um dado importante queda no número de homicídios os dados vão ser divulgados a cada três meses é um levantamento completo sobre a violência no Piauí de janeiro a março houve uma redução de 23% no número de homicídios dolosos foram 189 no ano passado e 146 em 2024 já as tentativas de homicídios cresceram 17% no mesmo período 138 casos este ano a gente apresentou esses dados de maneira pedagógica mostrando como eles são confiáveis e transparentes mostrando qual é a metodologia, quais são as fontes, quais são os métodos, as técnicas usadas e justamente para que a gente possa elevar o debate para que a gente saia além do factual os crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte registraram dois casos até agora já as mortes por intervenção de agentes do Estado sete contra quatro no ano passado um policial foi assassinado com armas de fogo foram 103 casos este ano no ano passado 137 um crescimento de 25% homicídio por arma branca 15 casos registrados contra 33 do ano passado o Estado do Piauí ele tem um dado interessante ele é um dos poucos Estados que conseguiu reduzir os crimes violentos intencionais não aumentando as mortes provocadas por agentes de segurança pública foram 17 mulheres assassinadas em 2023 e 8 este ano e 61 casos de estupro 175 casos de estupro de vulnerável um dado considerado extremamente preocupante o estupro de vulnerável é uma questão que toca muito as famílias eu acho que a gente precisa discutir isso as pessoas precisam discutir principalmente porque muitos dos crimes de estupro são cometidos sob o pato-poder ou seja, é um pai, é um padrasto, é um irmão, é um tio então esse tipo de crime muitas vezes a própria família ela tenta de alguma maneira não registrar, subnotificar então é importante que a gente crie uma rede de proteção para que as crianças sejam protegidas isso é uma coisa que me preocupa e que não vai ser resolvida pelo Estado o Estado não vai poder entrar na casa das pessoas tem que ser resolvida pelas pessoas que entendam que os bens e as pessoas mais importantes de uma sociedade são suas crianças os roubos de celulares tiveram uma queda de 44% foram 2.082 casos e 1.081 celulares recuperados um crescimento de 139% uma polícia cada vez mais profissional é o que a população espera uma polícia que o povo respeite, não que tenha medo restaurante e sítio Mirante do Lago um lugar incrível, cercado de natureza que maravilha, olha aí lá no Mirante do Lago você tem o Pesquipag, o Farol é o único lugar onde ele consegue